O que me chamou a atenção para ver nesse evento foi que minha filha nasceu há um mês e 14 dias e a gente não encontra muito material que fale sobre pai por aí, a gente encontra mais coisas para mães. Homens, em geral, a gente não tem esse hábito de falar sobre o que a gente sente e de se observar de um ponto de vista de não querer ser um homem perfeito, não ser um pai perfeito. Eu acho que é muito bom ter a experiência com outros pais para que a gente idealize menos a paternidade. Hoje o Papo de Homem realizou um evento chamado Pai, os desafios da paternidade atual, com apoio de Natura e de Bradesco. A ideia foi reunir 100 pais para conversar sobre o que é experiência de paternidade, como viver toda essa transformação que acontece não só no mundo interno, mas externamente. Foi esse o propósito do encontro e acho que aconteceu, foi bonito. O que eu encontrei aqui, diferente de todos os lugares onde eu vou, são pessoas que não têm resposta para tudo. Porque as pessoas, elas se permitem não saber, elas se permitem se questionar. Então foi a coisa que eu achei mais construtiva aqui e que eu vou levar para a minha vida ir para fora. Eu gostei muito do momento das rodas de pais. Achei os pais trazendo suas preocupações, suas questões. Acho muito bonito quando um pai consegue se expor, não tanto para ser avaliado, mas para ser ajudado. Achei que as rodas foram muito bem conduzidas. Eu sou satisfeito, ele está sendo super tranquilo, que é ótimo também. Acho que uma sensação muito boa quando você participa de alguma coisa é que quando você não sai cansado, você sai renovado. Então isso é bem bacana. É um movimento muito lindo e acho que é um de muitos que vamos ver mais para frente. Achei muito legal, sensacional. 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 Achei muito legal, sensacional.